O site da BBC de Londres revelou na semana retrasada que a rede de fast food McDonald's está sendo acusada de racismo lá nos Estados Unidos por duas executivas da multinacional. Nessa ação judicial, elas afirmam que a empresa Yank pratica discriminação racial intencional contra os seus clientes e funcionários. De acordo com as duas vice-presidentes, o clima piorou depois que o britânico Stephen Stingbrook assumiu o cargo de presidente executivo da empresa em 2015. Sob sua liderança, a companhia levou a cabo uma implacável eliminação de negros em cargos de liderança, reduzindo também a publicidade voltada à população negra, diz a ação judicial. Diante da abertura do processo na justiça dos Estados Unidos, a multinacional divulgou uma nota, evidentemente, rejeitando as acusações. Segundo a nota, no McDonald's, nossas ações se baseiam na crença de uma empresa respeitosa, inclusiva, vibrante e diversa, e é isso que nos torna fortes. A multinacional não defendeu o tal do Stephen, que foi citado nominalmente no processo judicial, porque ele foi demitido no ano passado, por ter se envolvido num caso amoroso, numa relação conflituosa lá com uma colega de trabalho, o que violou as regras internas da empresa, mesmo tendo sido uma relação consensual. As denunciantes, porém, mantêm a acusação de racismo contra o McDonald's. Segundo a ação, que foi protocolada agora, 7 de janeiro, numa corte federal de Illinois, pelas vice-presidentes Vic Gustern e Dominica Neal, que trabalham no McDonald's desde 1987 e 2012, respectivamente, e são vice-presidentes de franquias e de operações, A discriminação existe há muito tempo na rede de fast food, nessa poderosa rede de fast food. Ela é sistemática, mas oculta, e tornou-se aberta, incontestável e altamente prejudicial após a mudança na presidência em 2015. Na ação, elas ressaltam que os projetos de treinamento para os funcionários negros foram engavetados, que eles foram excluídos dos postos de conselheiros sêniors da empresa, e que colegas eram descritas, tratadas como mulheres negras raivosas. Ainda de acordo com a denúncia, o número de franquias pertencentes a pessoas negras também caiu muito, desproporcionalmente, fruto de uma política intencional ou resultado de negligência e irresponsável nessa questão. Então as acusações são muito duras. Há também a acusação de que os clientes negros foram excluídos em seus anúncios publicitários e foram considerados menos desejados pelo McDonald's. Diante de tantas denúncias, as duas executivas do alto escalão da empresa requerem reparação por danos e dizem que sofreram retaliações da empresa por expressarem suas opiniões, por expressarem suas preocupações e por terem feito as denúncias sobre esse tratamento aos afro-americanos. Esse não é o caso único de processo contra a empresa. O processo ainda vai a julgamento, mas tudo indica que o poderoso McDonald's sofrerá novas punições. Em novembro do ano passado, a multinacional já havia sido multada em 26 milhões de dólares por descumprir leis trabalhistas. Segundo reportagem do UOL na ocasião, a empresa concordou em pagar a multa para resolver um processo de quase sete anos que acusava a rede de fast food de pagar os seus empregados na Califórnia, nos Estados Unidos, com salários abaixo do estabelecido pela lei. O acordo preliminar aponta que a empresa usava um sistema que enganava os trabalhadores fora do expediente e impedia os empregados de descansarem durante os turnos. Segundo a matéria ainda do UOL, mais de 38 mil caixas e cozinheiros da Califórnia se mobilizaram ao longo dos anos no que agora é considerado o maior acordo salarial do McDonald's nos Estados Unidos. O acordo exige que o McDonald's pague horas extras, foram feitas, acompanhe o pagamento eletronicamente, forneça pausa para descansos, o que não era fornecido durante os turnos, e forneça também uniformes de trabalho de substituição quando os velhos forem danificados ou desgastados pelo trabalho. Então é um processo forte. Isso está ocorrendo nos Estados Unidos com o McDonald's. Já aqui no Brasil, bem, no Brasil, o McDonald's e as outras empresas seguem impunes, estão felizes da vida, eufóricas com o escravocrata Jair Bolsonaro e o abutre financeiro Paulo Guedes. Tudo o que esse governo tem feito é para facilitar a vida dos patrões e para sacanear os assalariados, com a retirada de direitos trabalhistas, a diminuição de processos na justiça, a redução da fiscalização, seja a fiscalização do trabalho, seja a fiscalização no consumo e outros inúmeros abusos. Quando uma empresa é autuada, a multa é michuruca, é quase nada. Em outubro passado, só para citar um exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a rede de fast food Ragazo, que pertence ao grupo do golpista e bolsonarista Habibes, a pagar uma indenização de apenas 10 mil reais a um cliente que teve o rosto desfigurado por um segurança. Segundo descreveu na ocasião a Folha de São Paulo, ao chute, o funcionário de uma das unidades quebrou a mandíbula de Samuel Soares Silva, de 28 anos, por desconfiar que ele não pagaria a conta. De acordo com o processo, o segurança se identificou como gerente antes de iniciar as agressões. O rapaz que teve a mandíbula quebrada precisou ser submetido a duas cirurgias no SUS para reconstrução facial e incisão de 22 pinos na mandíbula. A justiça, apesar de tudo isso, a justiça não aceitou o pedido de indenização de 50 mil reais e fixou o valor em apenas 10 mil reais por danos estéticos. No Brasil de Jair Bolsonaro, que é um laranja dos conglomerados empresariais e dos abutres financeiros, as empresas demitem, arrocham, atacam direitos dos trabalhadores, explorem, desrespeitam clientes e consumidores e estão nos melhores do mundo. Não são processados e nem punidas. Quando ocorre, é merreca.